Qual foi, assim, o primeiro personagem que você pegou, assim, o primeiro grande personagem que você pegou? Ah, o primeiro, eu acho que grande mesmo de destaque já foi o Ash, assim. Porque depois você tinha feito o Ash mesmo? Já tinha umas seriezinhas infantis, assim, de desenho, tipo um Little Wizard, que era uma versão de Alice no País das Maravilhas, aí eu fazia o Jack Cabeça de Abóbora, mas aí era um desenho meio B, assim, um desenho X. Acho que o primeiro, pá, que saiu no jornal que ia estrear, acho que foi Pokémon mesmo. Mas aí eu já tava com 14 pra 15 anos, já dublava há 2, 3 anos, assim. Pô, antes de a gente entrar nessa historinha do Ash, eu queria te perguntar, você passou pela puberdade, né? Sua voz teve alterações, não teve? Isso não afeta de alguma forma, não? Em teoria, afetaria só pro Ash, que é o personagem que manteve a própria idade. Não envelheceu, né? Mas eu acho que eu fui conseguindo com o tempo, óbvio, se você pegar o primeiro episódio de Pokémon e o último, a voz do Ash mudou pra caramba. Mas diluído através do tempo, nesses 16 anos, parece que eu enganei bem, porque o que eu fazia? Sempre que eu começava uma nova temporada, eu escutava o último episódio da temporada anterior, pra tentar chegar naquele timbre lá. Só que, óbvio, o tempo ia passando, a gente vai gravando no decorrer de 4, 5 meses, óbvio que a coisa vai se alterando. Eu fui ficando mais velho, claro, mas sempre consegui. E no caso desse personagem ia ser mais difícil. No outro caso de outros personagens, de filmes e desenhos, é até adequado você ter um moleque de 17 anos desafinando e perdendo a voz e tal, porque acrescenta o personagem. Garotos de 18 anos desafinam. Então, melhor até do que você fazer um ator desafinar de propósito pra fazer uma composição de personagem? Meu, bota um moleque de 16 anos lá, se ele desafinar, desafinou. E muitas vezes devo ter desafinado e deve ter rolado. Mas no caso do Pokémon, não tive problema. Continuei fazendo. Tive, na verdade, que decidi. Eu acho que o Kuririn é uma virada de chave. Que eu aproveitei uma virada de dramaturgia na obra, pra eu também ter uma outra postura em relação ao personagem. E eu ter uma outra relação em relação à minha própria voz, assim. Porque tudo que eu chegava pra dublar, eu já... Já chegava metendo o Ash, assim. Eu tava fazendo o Cidio Cientista, o Peixonal, o Kuririn. E eu olhava... Chorando. Não, chorando nem tanto. Mas a grande maioria dos personagens... Quebra a cabeça, o Sky do quebra a cabeça. Tudo meio aqui, tudo meio aí. Quando o Kuririn foi pro Dragon Ball GT, eu falei... Não, cara, vou fazer... Aqui, fazer a minha voz mesmo, tá? E é onde eu faço até hoje, assim. A grande maioria dos personagens. Teve esse momento, assim, só. Mas não tive problema. Nunca... Acho que cancelei gravação por perder voz uma ou duas vezes na vida, assim. Nunca tenho sorte com isso. E como... Pô, esse bagulho do Ash, pra mim, é loucura. Tipo, pra você que era um adolescente, né? Você acompanhava Pokémon e tal, já? Você era fã? Não. Só a gente, quando eu fiz o teste, sabia que era um desenho famoso. Porque já tinha saído a notícia que eram... Que umas crianças tinham tido ataque epilético, assim. No outro TV. Acho que no episódio 27 ou 28. Teve o Pikachu, deu um choque do trovão lá. E mandou uma galera pro hospital. Então, o desenho já chegou no Brasil com essa aura, assim. Já, aquele desenho lá, que deixa as crianças loucas e tal. Mas ninguém sabia direito. Só isso. Não sabia que ia durar tanto, que ia ser esse fenômeno bizarro, assim. Ele é o... Porra, é o dos personagens... Pô, você foi o... É aí que você entra na minha infância. E aí, eu não acompanhei... Tipo, acompanhei por quê? Porque como ele é o protagonista, eu... Toda hora que o Ash tava, eu tava lá. Então, assisti. Tem uns iados, assim. Não sei o que aconteceu com os outros personagens, mas participei de muita coisa. Mas também é tão rápido, tão frenético, que é outro ritmo. Você não assiste, né? A fruição, assim, da obra não é a mesma. É mais fragmentada, né? Não dá pra dizer que eu assisti Pokémon enquanto fã, assim. Eu assisti enquanto trabalhador mesmo. Mas no lazer, muito pouco. Mas criou aquela paixão pelo personagem ou...? Claro. Não, pô, não tem como não. Assim, pelos bichos, em geral. Pela franquia, né? É bizarro. É uma coisa que atravessa a vida de muita gente. E a minha de um jeito muito especial, assim. Não tem como. Não tem como, assim. Pro resto da minha vida eu vou ser lembrado por isso, assim. Eu vou lembrar disso. Vai falar disso. E eu... Eu vou ter que mandar mensagens para crianças de amigos e filhos. E vai ser isso aí. Beleza. Como você tá com esse lance que... Acabou, né? Acabou o Ash. Ash apresentou. Acabou, acabou. O Matheus Pericei me mandou uma mensagem ontem ou anteontem. Chorando, emocionado. Falei, ah, eu gravei. Que bom fazer parte. Achei mó fofo, assim, da parte dele. Acho... Pô, acho uma redenção, assim, de um personagem também, né? Fico chato. Ia ser do caralho se eu tivesse feito tudo. Mas paciência também. Nossa, não é... Não apago o que eu já fiz e não é o fim do mundo também. Acho que no fundo se denuncia, no fundo, no fundo, no fundo, um descaso da Pokémon Company, assim. Que tá meio cagando pro desenho. Vai no lugar que te for mais interessante. Dublar, dublou. Parece que o desenho é mais uma plataforma de divulgação dos bonecos pra vender coisa do que uma coisa, meu, com cuidado. Porque já mudou duas vezes depois no Rio de Janeiro também de voz, entendeu? Trocar. E isso é muito grave, eu acho. Numa série que tem tanto tempo que, sabe, descaracteriza muito os personagens, assim. Interessante. E foi uma coisa meio tipo, ah, troca aí, sabe? Achei que faltou cuidado. Mas jamais vou responsabilizar meus colegas de trabalho, sabe? É quem detém o poder, quem detém o trabalho, quem tem poder de decisão, de mandar pra uma praça ou pra outra e escolher, entendeu? Eu tava disposto, eu tava gravando. Eu ia até Lisboa pra gravar, gravei 12 episódios e o último filme de Lisboa. E porque eles queriam que eu fosse, eu poderia gravar de Coimbra. As outras coisas eu gravava de Coimbra, alugava um estúdio de música e entregava. Ah, não, Pokémon tem que ser de Lisboa. Duas horas e meia de viagem. Falei, beleza, eu vou. Vai uma vez, legal. Vai duas, vai seis vezes. Uma hora já tá meio de saco cheio, só, meu, pô, tô pagando, tô viajando aqui pra ir gravando. E aí, de repente, ah, vamos fazer só esse último filme aí, depois vai pro Rio. Que, Han? É, vai pro Rio. Mas como assim é, não? Vai pro Rio. Tá bom. Caralho. Aí o Charles me ligando, pô, fiz o teste aqui, tá, foi aprovado, vou fazer. Falei, lógico, tem que fazer, vai mesmo, né? Se eu deixo, o negócio não é meu. Mas faz aí, antes ele é do que um prego, tá ligado? O cara fez, faz bem pra caralho. E o Matheus também faz bem pra caralho. O chat chegou num negócio parecido com o meu, assim, achei mó da hora.